Música de introdução Pra 6h30 que saiu de T-Force Então se você não assistiu esse vídeo Recomendo você dar assistida nele E também seu vídeo às 11h30 de Rally Amanhã vai ter um vídeo do novo jogo Muito, mas muito top mesmo galera O jogo novo de caminhão Primeiro vai ter pra PC Eu fiz um vídeo mostrando a beta do multiplayer pra PC Pode ver essa foto aí na tela Eu testando a beta de PC Mas logo logo dentro de alguns meses Ou nem meses assim Vai ter uma beta pra Android Pelo que o dono falou Então eu recomendo você Tá deixando seu gostei nesse vídeo Se você ainda não for inscrito Se inscreva Pra você não tá perdendo os 4 vídeos nossos todos os dias Hoje já apareceu 4 Porém como eu falei eu estava sem luz Me desculpe mais Então hoje teve 3 Amanhã vai ter 4 Domingo 4 E vamos tentar manter essa média de 4 vídeos por dia Então eu tenho apenas uma montagem hoje de mapa Então eu quero ver sábado ou domingo É pra sair um vídeo Pelo menos de 10 minutos Mais de 10 minutos Só de montagem do caminhão Então o grupo vai tá aqui na sua montagem de mapa Me manda por e-mail E então vamos mostrar essa pequena montagem que eu tenho hoje Aqui do Gabriel Duarte Cara Ele fez uma montagem muito bacana Gostei demais Você pode ver O que ele adicionou diferenciado Do que ele Do que os outros Ele colocou concessionárias Scania Peter Pilt Volvo Peter Pilt Pra você que não sabe É uma empresa gringa Que tem uns caminhões Muito Mas muito irado mesmo O Peter Pilt Que é muito Mas muito bacana mesmo Daí tem algumas cidades que ele colocou E também colocou ali o trecho de terra Tem o trecho de terra e o asfalto Que são pelas colorações Onde é que tem ali na cidade de Saltinho Você Tem uma entrada ali em Saltinho Que você vai Pra fazenda Mano Você vai levar os animais Vai levar lá E também Ah tem também da Mercedes-Benz Eu não vinha nem em cima Mas tem concessionária da Mercedes-Benz Tem concessionária Tem cidades As cidades maiores né Tem concessionárias Pelo que eu notei aqui Tem ali ó Piracicaba Tem aqui Mercedes Tem aqui da Volvo em Saltinho Mumbuca não tem nenhuma Mumbuca não tem nenhuma Em Capivari Tem da Peter Pilt E dele asfalto Tem a da Scania Cara cadê da Volvo Da Volvo tá onde? A Volvo tá aqui em Saltinho É eu acho que tá Tudo corretamente Também na cidade de Salto Cara Também tem uma rua Que você vai pra madeireira Então Tem madeireira e fazenda Que o cara consegue Tá pegando aí Estrada de terra mesmo né Fazer os off-road Que é muito top mesmo Cara Você pega lá o seu caminhão E vai na lama em tudo Que é muito bacana mesmo Então pessoal Eu sei que foi um vídeo curto Mas amanhã vai ter 4 vídeos no canal Então fique ligado 11h30 2h30 5h30 E também 8h30 da noite amanhã Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou é claro Não se esqueça se eu gostei E tchau E tchau 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 Obrigado.